Boa tarde, meninos. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levando saúde, muita paz, muita luz, tudo que há de melhor, né? Que Deus abençoe vocês. É o meu desejo. E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário lá, que nos ajuda muito. E se você estiver gostando do meu curso de terrário também, meu mundo dentro do vídeo, deixa lá nos comentários, tá bom? Pessoal, eu não tinha mostrado pra vocês, porque eu achei que era um bulbo assim, ó. Porque esse daqui secou, esse foi o que veio, esse aqui é o novo. Olha que folhas lindas. É o meu cataceto. Em 2017, é 2017, ó, eu ganhei. Eu fiz um comentário num dos vídeos meus, falando que é uma das plantas que eu gostaria de ter, mas aqui em São Paulo, gente, não tinha. Não que eu saiba agora que tá começando, né? Aí, uma bela de uma escrita amiga, maravilhosa, cheirosa, meu Deus do céu, a Magda, ó. Ela foi numa floricultura, eu acredito, ou num orquidário, escolheu esta, esse exemplar e mandou pra mim. Esse bulbo aqui, ele chegou com umas manchinhas muito pretas. Então, gente, a gente tem que pesquisar muito pra ter uma orquídea. Olha que beleza. Pesquisar muito. Aí, eu pesquisei, eu olhei o que que era mancha preta, né, pra gente arrumar, cuidar. E naquele tempo, eu não tava sabendo como cultivar esse mocinho aqui, não. Porque eu nunca tinha tido dele, eu não sabia, né? Aí, eu cortei aqui as folhas, algumas que nasceu aqui, nesse bulbo que secou. Eu já passei água oxigenada, gente. Aquele tempo, eu já usava água oxigenada e nem sabia que era bom, né? Aí, agora, olha que beleza. Olha isso. Eu não mostrei pra vocês que eu pensei que era outro bulbo. É uma haste floral, gente. Olha isso. Apesar que eu acho que é uma haste floral, né? Eu acho. Se você achar que é uma haste, deixa pra mim aí nos comentários, mas eu acho que é uma haste. Olha aí, Magda. Eu acho que ele vai florir aqui comigo, tá vendo? Persistência sempre, gente. Cuidado. Mesmo ele, quando eu tava só com esse bulbo aqui, eu tirei ele, coloquei ele só na pedra. Isso daqui é comida. Ó, isso é comida. Eu coloquei ele só na pedra. Eu falei, poxa vida, você veio de longe. Eu queria tanto ver sua flor, né? Olha, gente. Olha isso. Tá vendo? Depois de quanto tempo eu acho que eu vou ganhar umas flores lindas. Já dá mais ou menos pra saber a cor que é, ó. Eu acho que é meio vermelho. Lindo, né? Esse daqui eu comprei no Quatro Estação. Ele me deu uma bela flor que eu mostrei pra vocês. Olha que belas folhas. Tudo lindas, tudo maravilhosos. Agora nós vamos passar por aqui. Olha minhas beldades. Olha, gente. Pessoal, no cem mil, não se esqueça, hein? Vai e muda dessa moça aqui, ó. Olha isso, gente. Ó. Olha isso. Que beleza. Muito linda. Olha só. Daqui é o meu concídio ornitorrinco. Olha as hastes. Olha essa beleza aqui. Olha que linda, gente. Essa daqui eu ganhei do meu marido. Olha que belaste. Essa daqui é... É... É uma Comanara. Ó. Uma Comanara. Tá? Se você tiver dela e não souber o nome, é uma Comanara. Olha como que ela tá linda, gente. Olha que linda. E ela está vindo outra haste aqui, ó. Estava vindo uma ali, ó. Mas secou. Não sei o que aconteceu. Olha aqui. Que beleza. Gente, que maravilha. Olha. Não é maravilhosa? Tem vários botões pra abrir também. Aqui também. Daqui também é uma Twinkle vermelha, ó. Vermelha. Mexendo aqui, ó. Quebrei um pedacinho da haste. Mas está com duas, três, quatro bela hastes. Ela fica ventando muito e bate nas outras, né? Teimoso também que só. E agora aqui, vamos ver outra aqui. Minha Miltônia. Quantos brutos, gente? Aquela que ganhou lá na exposição. Olha isso, gente. Ganhou o número cinco. Maravilhosa, né? Aqui também está o meu mocinho. Daqui é um oncídio Twinkle amarelo. Amarelo. Gente, pergunta no menino que demora pra florir. É esse, ó. Está cheio de hastes. Olha isso, ó. Olha. Aí muita gente pode perguntar, mas ele está amarelando. Não. Ele está colocando muitas hastes e algumas folhas caem. É normal, ó. Deixa descartar sozinha, tá, pessoal? Ó. Assim ainda não cai, ó. Só assim, ó. Nem assim cai ainda. É só assim. Deixa cair sozinho, tá? Aqui está aquela minha mocinha linda que eu replantei. Ai, meu Deus, ó. Tá vendo? É uma catleia intermédia. Ela estava tão feia, tão debilitada. Olha isso, gente. Olha as raízes. Olha a raiz bifurcando ali, ó. Bem aqui, ó. Agora, olha. Uma espata, gente. Uma espata. Não é linda? Olha o dia que eu replantei ela, pessoal. Dia 12 de fevereiro. Era pra ela estar com a espata? Não. Não era. Ó. Aqui está a comida dela e as raízes. Olha as raízes dela, que linda. Olha aqui, ó. Bela, né? Nossa. Aqui, ó. Olha, meu mocinho. Acho que veio algum grilho aqui, gente. E mordeu as folhas. É mole? É um twinkle. Twinkle branco. É, meus mocinhos. Ó, que linda. Que maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra Fernanda Garcia as minhas falainopsis. Olha, Fernanda. As minhas falainopsis que você deixou o comentário lá, ó. Olha que linda. Olha lá dentro as raízes. Linda, né? Linda, 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 linda. Aqui, ó. Olha. Olha. Aqui, eu acho que eu vi uma raiz aqui, ó. Uma não. Vi duas. Uma, duas. Vi três, ó. Três raízes. Olha lá dentro. Linda demais, né? Ai, que beleza. Que beleza, que beleza, que beleza. Muito lindo da gente ver estas mocinhas. Agora, olha aqui. Olha isso. Olha o vento. Está num tronco de sanção. Olha que coisa, gente. Que maravilha de Deus. Que cor de Deus. Cor maravilhosa, né? Cor linda, 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 linda. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui. Falainopsis. Muita gente pode falar assim. Ah, mas a Sara passou por lá e tem uma orquídea morrendo a folha. Ou então, está com bicho. Não. Ela está morrendo mesmo. Sabe por quê? Porque está vindo folha nova. É. E eu acho que aqui está vindo uma haste floral, ó. Então, ela força muito. É onde vai amarelando. De novo. Não devemos puxar. Olha as raízes dela. Olha as raízes dela. Vamos ver aqui atrás. Olha isso, pessoal. Olha. Olha só. Olha isso. Que vitamina, né? Ai, beleza. Agora eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Olha o tamanho desta espada. Esta daqui é uma BLC. E a manache. Comprei em 2017. Fiz o replante aqui em julho. Ela já floriu depois de julho. Agora olha aqui, ó. O tamanho da espada. Olha o tamanho dessas folhas, pessoal. Olha isto. Olha que coisa linda. Muito maravilhosa, né? Ai, como é maravilhosa. Linda, bela e formosa. Daqui é a do tronquinho. Essa daqui eu vou falar outra hora, porque eu tenho um comentário dela para me fazer. Daqui é que a Dona Elza me presenteou. Olha, gente. Já está com outra espada. Lembra que eu coloquei aqui, que a Dona Elza me deu? Olha o tamanho do bulbo. Olha, pessoal. Que saúde. Aqui, ó. Outra folha de Phalaenops amarelando. Por quê? Olha lá. Folha nova. Que beleza, né? Olha lá dentro. É, gente. Folha nova. Folha nova força a planta. Olha lá que beleza. Nossa. Muita saúde, né? Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Olha minhas orquídeas. Que beleza, né? Olha o vento nelas. Que maravilha. Um beijo muito grande. Muito carinhoso. Até qualquer hora. Tchau.